Agora a gente vai falar sobre saúde emocional. Eu já dei uma adiantadinha, mas você deve ter já ouvido falar de autossabotagem. E o mais legal é que autossabotagem, hoje a gente entendeu, que pode acontecer independente da personalidade. O mais legal não, mas é interessante a gente aprender sobre esse assunto, né? Então a gente vai falar sobre personalidade obsessiva, evitativa, narcisista, borderline, ou aquela que é emocionalmente instável, antissocial, tem uma personalidade paranóide e muitas delas acabam causando sérios problemas sociais ao indivíduo que passa a se autossabotar. Com ações e modos de pensar, tornando o convívio com os demais muito difícil, muito complicado, e deixando a própria vida muito complicada. Agora, como é que a gente identifica se a gente tem um perfil autossabotador? Porque a gente não está aqui para apontar o dedo, mas para olhar para dentro e ver onde é que a gente pode melhorar como pessoa. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, é que a gente convidou o Dr. Fábio Martins Fonseca, que é psiquiatra, especializado nos Estados Unidos, palestrante, consultor motivacional, consultor da saúde mental, especialista no tratamento da depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, transtorno do pânico, transtorno bipolar, enfim. Ele entende e vai nos ajudar, com certeza. Dr. Fábio, obrigada por ter vindo. Prazer. Eu até disse erradamente, sinta ali, por favor, no nosso sofazinho. O mais legal, mas não é legal ter uma personalidade difícil, diferente, mas é legal a gente entender que essas personalidades podem levar a um tipo diferente de autossabotagem. Exatamente, Cláudia. Todas essas personalidades que você falou constituem o que a gente chama de transtornos de personalidade, ou seja, problemas sérios na constituição do jeito de ser do indivíduo. Só que mesmo as pessoas que não têm um transtorno de personalidade, podem ter um traço ou outro de um transtorno de personalidade, de um perfil de personalidade, que pode sim atrapalhar a convivência e as pessoas conseguirem chegar aos seus objetivos. Então, acho que vale a pena a gente chamar a atenção das pessoas que cada um de nós pode sim ter um pouquinho, um traço de uma autossabotagem ou de uma outra estratégia disfuncional, como a gente costuma dizer. Então, vamos tentar pegar os tipos de personalidades e tratar um pouquinho separadamente cada uma delas? Vamos, vamos. A mais comum seria o que? A gente tem como mais comum a personalidade histriônica. O que é a personalidade histriônica? São pessoas que lá no fundo, elas não se sentem muito capazes, se sentem inferiores e se sentem muito inseguras. E por conta disso, elas acham que precisam das outras pessoas para ajudá-las. E qual é a estratégia que elas usam? Preciso ser amado ou amada. E para ser amada, preciso chamar a atenção. Então, a autossabotagem é preciso chamar a atenção a qualquer custo para sentir que sou amado ou amada e assim as pessoas me apoiarão. Qual é o problema, Cláudia? É que muitas vezes, essas pessoas não têm consciência desse mecanismo autossabotador de chamar a atenção a qualquer custo. E agem de maneira exagerada, teatral, agem de maneira dramática. É aquela personalidade que se faz de coitado? Exato. Se ela não consegue chamar a atenção, a estratégia é que eu vou chamar a atenção para me sentir amado ou amada e me sentir protegido. Caso eu não consiga chamar a atenção, eu vou usar duas outras estratégias de autossabotagem. Ou me vitimizar, ou provocar o outro. Ou meio que agir de uma maneira um pouco cínica ou agressiva. Então, são três estratégias que o histriônico usa para se autossabotar. Ah, então uma pessoa cínica e agressiva não necessariamente é uma pessoa fria, é uma pessoa carente. Pode ser uma pessoa carente. Veja bem. Olha que interessante. Cláudia, qualquer um de nós, de vez em quando, pode agir de uma maneira um pouquinho mais cínica ou agressiva. A gente está falando de pessoas que têm esse conjunto. Precisam chamar a atenção a qualquer custo e agem de uma maneira muito exagerada. Então, dramatizam muito. Então, por exemplo, estão passando por uma doença e a gente sabe que aquilo é uma coisa difícil, sim. Mas a gente percebe que tem uma coisa a mais, um exagero para chamar a atenção. E a pessoa só se sente segura se ela chamou a atenção e se todo mundo está prestando atenção no que ela está dizendo. E todo mundo está cuidando dela. Agora, no fundo, no fundo, ela não se satisfaz, porque ela sabe, ela mesma, que ela fez um teatro, ela fez uma movimentação e que aquela atenção que ela está recebendo não é gratuita. Isso, exato. Teve um... É uma barganha, uma certa manipulação. É uma manipulação da parte dela. Por que é importante a gente chamar a atenção disso, Cláudia? Porque não tem problema nenhum se sentir um pouco inseguro, mas aí a gente precisa trabalhar a estratégia da assertividade. De eu falar assim, olha, eu não estou me sentindo muito legal, eu estou um pouco preocupado ou preocupada com a minha doença, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre isso, para a gente poder, você me ajudar a uma maneira de lidar com isso. Estou muito inseguro. Mas a pessoa que é histriônica, ela não consegue pensar exatamente nisso. Ela fica tão tomada pela necessidade de chamar a atenção, que ela chama a atenção sem saber por que ela está fazendo aquilo. Ela começa a fazer isso de um jeito automático. Então, seria uma personalidade que é das mais comuns. Agora, assim, não é bom para a gente que lida com uma pessoa histriônica e que manipula para se sentir amada. Mas a pessoa histriônica, com certeza, ela está se auto-sabotando, porque ela está deixando de viver, de construir, de fazer e de acontecer. Mas como é que a gente faz com que ela entenda, ela que está ali do outro lado assistindo o programa, que a gente está falando com ela e que ela pode sair desse jeitão, desse estilo de vida que é nocivo para ela mesma? Em primeiro lugar, se você se identificou com esse jeito de ser, parar para pensar por que você está querendo a atenção das pessoas e qual é a sua necessidade específica naquele momento. Porque as pessoas histriônicas, elas precisam se sentir o centro das atenções e amadas e protegidas o tempo todo. E, às vezes, elas não sabem quais são as suas necessidades específicas e não sabem comunicar isso para o outro de uma outra maneira. Então, poder entender qual é a sua necessidade e se comunicar de outra forma, e entender que, às vezes, o outro não te dá atenção, porque ele tem outras necessidades naquele momento, mas isso não significa falta de amor, porque essas pessoas medem o amor pela atenção que elas recebem, só que elas têm uma régua para medir muito complicada. Como nasce uma personalidade histriônica? Todas essas personalidades, essas maneiras de se auto-sabotar, elas são cultivadas na infância. Então, provavelmente, pais que lidaram muito com essa coisa de ter a criança que é o bibelô da família, que, de alguma maneira, é usada como o troféu da família, sempre para chamar a atenção, e não reconhece exatamente os valores específicos que as crianças têm, que não tem a ver necessariamente com aparência, não tem a ver necessariamente com o brilho da pessoa, mas com outras características. Então, o ambiente acaba reforçando muito isso. Ok. Uma outra personalidade comum? Uma personalidade dependente. Quem é dependente tem a seguinte crença, eu não consigo me virar sozinho no mundo. Acredita nisso a qualquer custo e não está habituado a olhar para as suas habilidades. Então, está o tempo todo pedindo reasseguramento, querendo que as outras pessoas deem certeza de que tudo vai dar certo, grudam nos relacionamentos e entram em parafuso, ficam muito mal com qualquer tipo de separação. E qual é o problema dessa personalidade dependente? Para manter um relacionamento, elas fazem qualquer coisa. Elas passam por cima de si mesmas, passam por cima daquilo que elas não acham que é legal, dos seus valores, das suas metas, só para manter um relacionamento. A personalidade dependente também é muito comum, visto que a gente tem pessoas que crescem em famílias muito superprotegidas, muito controladoras e que não estimulam a autonomia das crianças. Desde pequeno, desde o jardim da infância, as crianças estão sendo estimuladas a explorar o ambiente. E quem não conhece um pai ou outro que está sempre dizendo para a criança que tudo é muito perigoso? Há perigo em todos os cantos, o mundo é muito perigoso e você não terá capacidade ou habilidade de lidar com isso. É melhor ficar aqui perto de mim. Assim nasce uma personalidade dependente. Não necessariamente, porque a gente ainda vive numa sociedade muito machista. Só as mulheres têm personalidades dependentes. Existem homens provedores que mantêm suas casas e são dependentes emocionalmente? Cláudia e como existe. E eu vou dar uma dica. Às vezes, os dependentes são extremamente agressivos. Homens dependentes podem ser extremamente agressivos. Por quê? Eles percebem que quando eles agridem, as pessoas que estão à sua volta recuam e cedem e ficam ali à mercê deles. Então, enquanto a mulher dependente é um pouco mais dócil, é um pouco mais submissa, é muito comum, não estou dizendo que são todos os homens, a gente encontrar homens dependentes que também são dóceis e submissos, mas encontrarem homens dependentes que recorrem ao álcool e usam a estratégia da agressividade, mas no fundo, no fundo, você vê que aquela pessoa não faz nada sozinha. Precisa de alguém para resolver todos os seus problemas ou acha que precisa. Nossa, que complexo, né? A mente do ser humano, ela é realmente complexa. Eu fiz uma palavra do dia que tem muito a ver com o que a gente está falando hoje, né? Que a gente foi chamado para salvação em Cristo. Então, assim, que a gente seja salvo de todas essas complicações, né? Entendendo que Deus veio, Jesus veio para nos dar essa liberdade de mente, né? Ai, é impressionante, mas tem coisas que é só por Deus mesmo. Eu volto aqui para a gente continuar conversando. Agora eu continuo com o psiquiatra Dr. Fábio Martins Ponseca. A gente estava falando de personalidades que podem gerar uma autossabotagem, né? A gente falou da histriônica. A gente falou da dependente. Da dependente. Outra personalidade comum. A personalidade obsessiva ou anancástica. São pessoas que se atém muito às regras. Sempre tem um jeito certo de fazer as coisas. Elas são perfeccionistas. Tudo é sempre feito do mesmo jeito. São pessoas que são pouco espontâneas, né? Elas trabalham muito, trabalham arduamente. E elas têm muita dificuldade e são controladoras. Confiar que se as coisas não são feitas como elas querem, vão sair de um jeito ruim. É sempre tudo ou nada. Ou tudo sai perfeito como elas querem, ou tudo será muito ruim. Elas se sentem muito vulneráveis. E pode ser muito difícil conviver com alguém que é tão exigente e tão perfeccionista assim. Bom, são várias personalidades e no intervalo eu perguntei para o doutor Fábio. Essas pessoas que têm essas características muito dificilmente buscam ajuda. Quem mais sofre é quem convive com alguém de uma personalidade dessa forma. E aí? O que a gente faz no meio dessa história toda? E aí você me respondeu? São duas coisas. Elas procuram ajuda não diretamente pelo seu jeito de ser. Às vezes as pessoas se afastam delas, elas não conseguem criar vínculos ou começam a ter problemas na vida e elas desenvolvem depressão, ansiedade e por conta disso elas procuram ajuda. Mas não por conta do jeito de ser. Elas não reconhecem que tem alguma coisa errada no jeito de ser. E muitas vezes a família é que pede que as pessoas busquem ajuda porque está causando muito sofrimento. A convivência está muito difícil. Mas mesmo assim as pessoas não reconhecem. Elas só buscam ajuda quando elas começam a deprimir, ficam ansiosas, quando começam a sentir algum tipo de mal-estar emocional. Ok. Tem uma pergunta aqui que vem do DDD12. E a nossa telespectadora fala, Boa tarde, sou casada, tenho marido e filhos dependentes químicos. E sofro demais com um dos filhos que é agressivo. Já tentou fazer tratamento psicológico, não terminou. Eu vivo pisando em um campo minado. Estou em frangalhos, meus nervos estão abalados, preciso de ajuda. Eu estava aqui conversando com você no intervalo e você me disse uma coisa que eu também concordo plenamente. A família precisa de ajuda, precisa de grupos de apoio, precisa compreender o que é que ela está lidando para não correr o risco de, sem perceber, Cláudia, começar a reforçar coisas negativas. A família se vê refém, não sabe como lidar e muitas vezes começa a reforçar ou alimentar aquele tipo de comportamento. Então, a minha dica, busque ajuda. Você menciona sempre o amor exigente, eu concordo. E se não tem um grupo de ajuda na sua cidade, forme um grupo de ajuda. Converse com as pessoas que têm problemas semelhantes, comece a se organizar e comece a se mobilizar para criar um ambiente diferente para o seu familiar. Eu gosto muito, falo aqui toda segunda-feira do amor exigente, porque o amor exigente, ele posiciona muito os familiares, né? Ele prepara para que você possa até dizer um não, que você vai provocar uma crise para que esses dependentes, família, eu digo maridos, filhos, queiram buscar ajuda, mas se você não estiver fortalecida, você provoca uma crise e no final você fica ainda mais abalada, mais em frangalhos, mais nervosa. Então, o ideal é você estar em um grupo de apoio para ficar firme, né? Para poder fazer a coisa direitinho. É isso mesmo. Monitorada, né? Com certeza. Precisa de ajuda, não dá para fazer sozinho. Bom, vamos lá. A gente agora tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, que é a Marlene, e ela fala o seguinte, como eu posso superar o medo de ir ao médico? Medo de ir ao médico, de buscar ajuda, é um tipo de autossabotagem? É um tipo de autossabotagem, né? A gente tem que tentar entender como é que foi que isso apareceu e quais são as crenças e pensamentos que você tem quando você pensa em ir ao médico. Quando você pensa em ir ao médico, o que você imagina que de pior pode acontecer? Então, você pode primeiro se certificar de que você vai encontrar um médico que seja caloroso, um médico que seja atencioso. Você pode buscar indicações com alguém que ajude você a desfazer esse medo, né? Porque esse medo de ir ao médico, talvez, na nossa sociedade, Cláudia, talvez não seja tão irrealista assim, porque a gente sabe que a medicina, os profissionais de maneira geral, existem bons profissionais e profissionais não tão bons. E muitas pessoas têm experiências muito negativas quando buscam um profissional. São julgadas, são rotuladas. Mas é importante você saber que nem todo profissional é assim e que antes de buscar um médico, busque uma indicação. Busque saber como é que é aquele médico. Ele tem o perfil que você gostaria, né? O que de pior poderia acontecer e como é que você poderia lidar com isso se isso acontecesse durante a consulta. Quem sabe até ir acompanhada por alguém que você confia muito e que possa te dar força e possa te deixar segura. Tem algumas perguntas parecidas, eu vou fazer uma, mas se responde daqui a pouquinho, de uma querida que é a Elba, lá do Rio de Janeiro. Ela fala assim, eu sou exatamente assim, tô me enxergando em vários desses modelos, mas tenho medo de saber que preciso de um psiquiatra. E tem outras que falam sobre o medo, sobre a vergonha e sobre o preconceito de buscar ajuda com o psiquiatra. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixei uma pergunta aqui no ar, né, doutor? As pessoas têm preconceito de ir ao psiquiatra? Sim. A gente tem um termo que se chama psicofobia, que é o preconceito contra determinadas condições emocionais ou diagnósticos psiquiátricos. E é importante a gente ressaltar mais uma vez que ter um problema emocional não te torna inferior, não te torna diferente, desde que você se cuide. Do mesmo jeito, se eu tenho diabetes e eu tô me cuidando, eu tô tentando viver a vida, o melhor que a vida tem pra me oferecer, tendo uma dificuldade. Todos nós vamos encarar alguma dificuldade em algum momento. Então, pense que você é uma pessoa valiosa, que você tem um valor intrínseco como ser humano, e que você tá aqui pra ser feliz e buscar ajuda. É difícil, sim, sentir preconceito, às vezes ser rotulado, mas lá na frente eu tenho certeza que você vai melhorar, vai ser bem sucedido e vai poder ajudar as pessoas a perceberem, olha, preconceito não tá com nada. Eu tive uma história, dificuldade, e eu superei. E eu quero contar pra vocês. Eu não sei, doutor, se eu tô errada, mas eu não preciso ficar falando pras pessoas assim, ai, hoje eu fui no ginecologista, ai, amanhã eu vou no otorrino. Vai no psiquiatra e ninguém tem que ficar sabendo também. Isso é uma coisa íntima, é uma coisa que ninguém precisa ficar sabendo. Seu cuidado com a saúde, tem que ficar contando que foi num médico, no outro, no outro. Eu sempre comento com as pessoas assim, o momento de falar, se você quiser falar, é o momento em que você já tá num momento de vida muito legal, em que você já conseguiu superar a maior parte das suas dificuldades. E aí você pode até comentar com as pessoas pra quebrar o preconceito. Quantas pessoas que são famosas, que são celebridades, às vezes dão depoimento pra dizer que não faz diferença. O próprio Chico Anísio, o Chico Anísio deu uma entrevista para a Associação Brasileira de Psiquiatria, dizendo, se eu não tivesse me tratado pra depressão, eu não teria produzido nem 20% do que eu produzi. Quando o Chico Anísio faz isso, e eu admiro profundamente, ele tá prestando um serviço pra todos nós. Ou seja, mesmo as pessoas que a gente admira, e pessoas muito bem sucedidas, também podem ter dificuldades. Sim, e o nosso corpo é uma coisa só. Trata de todos os órgãos com a mesma seriedade, viu? Isso vai ser um bom mordomo. Aqui a nossa querida Lucimara, de São José do Rio Pardo, ela faz uma pergunta interessante. Será que estou me auto-sabotando? Não consigo vender minhas peças de crochê. Parece que não vai pra frente. Parece que tem um bloqueio. Ah, a gente precisava tentar identificar que tipo de auto-sabotagem é essa. Às vezes as pessoas têm o que a gente chama uma crença a respeito do dinheiro. Tem gente, Cláudia, que tem muita dificuldade com lidar com dinheiro, né? E se acha meio mesquinho, até pra colocar um valor no seu trabalho. Pode ser uma forma de auto-sabotagem. Tem gente que é muito apegado a tudo que faz. Tem um apego muito grande e não consegue se desfazer. Pergunte pra você mesma, Quando eu penso em vender uma peça minha, qual é o primeiro pensamento e emoção que vem na minha cabeça? E aí você vai começar a descobrir que tipo de auto-sabotagem você está levando adiante. Muito legal. Muito bom também pensar essa possibilidade dessa forma errada de lidar com dinheiro, né? Muito bacana. Obrigada, viu, doutor? Agora vem uma pergunta lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, gosto muito desse assunto. A minha filha de 14 anos foi diagnosticada com depressão. Ela às vezes fica muito agressiva e não demonstra nenhum afeto por nós. Ela sempre foi muito mimada. A depressão tem sintomas de agressividade e tem horas que ela se agride com cortes no corpo, tentando fugir. Ajude-nos, pois está muito difícil encontrar um profissional. Poxa, que difícil, né? Depressão na adolescência é sempre uma coisa muito séria e pode significar muitas coisas diferentes. Pode significar uma depressão unipolar, uma depressão exclusivamente. Pode significar, por exemplo, o início de uma personalidade borderline ou emocionalmente instável, que são pessoas que se cortam o tempo todo. Pode significar um transtorno bipolar. Então, tem que ser acompanhado muito de perto, porque quadros que se iniciam na infância e na adolescência tendem a ser um pouquinho mais complicados e merecem uma atenção muito específica e um profissional que consiga diferenciar diante de muitas possibilidades. Claudio, às vezes, quando começa na adolescência, a gente vai ter clareza do que é um tempinho depois. Não dá para a gente, muitas vezes, afirmar categoricamente, mas com certeza a sua filha está precisando de ajuda. Ai, como é que ela faz se ela não consegue achar um profissional? Meu Deus do céu, essa nossa saúde está precária, né? E no Rio de Janeiro as coisas estão ainda mais complicadas. O ideal seria que, no SUS, a gente sabe que em muitas cidades a gente tem o que a gente chama de Centros de Apoio Psicossocial, que são CAPS, né? Que substituíram os hospitais psiquiátricos, que são tratamentos ambulatoriais, ou seja, com consultas, mas às vezes tem também o hospital dia, as pessoas podem passar o dia. Procure saber qual é o CAPS mais próximo da sua casa. Vá no centro de saúde mais próximo da sua casa e pergunte qual é o CAPS que é referência para esse centro de saúde porque eu preciso de ajuda para a minha filha, para o meu familiar. Eu fico triste de ver a situação que o nosso povo está passando. Mas mãe, não desiste da tua filha não. Corre atrás mesmo, tá bom? E estamos aqui, né? Tentar te ajudar. Tem tantas perguntas, porque acabou nosso tempo mesmo. Tem aqui uma querida dizendo que ela vive tentando chamar a atenção do marido. Perguntando se essa auto-sabotagem tem várias perguntas nesse sentido. Para quem se identificou com essas personalidades que a gente falou, eu queria uma palavra final sua, doutor. Olha só, todas essas auto-sabotagens ou essas estratégias fazem parte do colorido da existência humana. Então, por exemplo, querer chamar a atenção em si não é um problema. O problema é quando a gente faz isso o tempo todo. E a gente não quer dizer para vocês que vocês estão errados ou que vocês são inferiores. Só de que existem outras estratégias que vocês podem aprender para chegar aos seus objetivos. Para essa pessoa, por exemplo, se o seu marido não está conseguindo te dar atenção da maneira como você faz, que tal ter uma conversa mais franca e aberta com ele e falar especificamente daquilo que está te incomodando, sem exagerar, sem fazer drama, mas de coração para coração. Essa seria a dica que eu daria para você. Ó, dia 6, o doutor Fábio volta, tá? Então, você que gosta desse tipo de assunto, dia 6 de dezembro, ele está aqui com a gente. Então, não perca o programa. Muito obrigada por ter vindo. Ele também tem o site, que é o www.psiquiatriacampinas.com. Ele fica na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, psiquiatriacampinas.com. E no Facebook, consultório, dr.fabiofonsica. Muito obrigada. E até a próxima. É um prazer te receber sempre, viu? Tchau, tchau.